Para fazer esse vídeo aqui, muita gente não tem um bom conhecimento para regular o corte de linha dessa máquina, repito, para que a máquina tenha um bom funcionamento no corte de linha, é muito necessário você fazer o ajuste adequadamente aqui do excêntrico, entendeu? Também é muito importante a parada de agulha, mas esse vídeo eu vou fazer daqui a pouco, tá? Vou fazer esse vídeo daqui a pouco. Então é o seguinte, eu vou girar o volante aqui, vou girar para trás aqui, até o estica-fio chegar lá, em cima. O estica-fio chegou lá em cima, ó, começou a voltar, começou a baixar, começou a descer. Aí, ó, vou travar nessa posição, aí você viu aqui, ó, o excêntrico está solto. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou botar essa pérola aqui embaixo, aqui, ó, um ressalto maior. Aí eu venho aqui, ó, ó lá, deixo aqui só um pouquinho apertado aqui, ó, ó, coisa mínima. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, ó, apertar aqui, ó, a solenoide que dispara a faquinha, ó lá. Ó, ó, eu acionou, você viu que o excêntrico andou. Quando o excêntrico andar, eu volto ele aqui, ó. Você viu que aqui, ó, ficou um espaço aqui, ó. O espaço recomendado aí é de 0.5 milímetro, ou seja, não é nem um milímetro, né? É coisa mínima. Vou até bater um pouquinho de volta aqui, ó. Ó lá. Ele tem que ter esse espaço ali, ó. Coisa mínima ali, ó. Aí, eu já vou apertar ele aqui, ó. Vou apertar o primeiro parafuso. Se você reparar, ó aqui, ó. A mesma coisa, ó. Ó lá. Tô testando agora com o estica-feu baixo aqui, ó. Com o estica-feu baixo aqui, girando a máquina no sentido de rodar. Rotação pra cá. Então, eu fiz dessa forma, a mesma coisa aqui, ó. Ó lá. Estica-feu, começou a subir aqui, ó. A faquinha aqui, ó. Começou a se mexer ali, ó. Ó lá, ó lá. Mostra também o estica-feu e a faquinha. Começou a subir. E aí, ó. Começou a se mexer aqui, ó. Comando da faca. Então, é assim que eu regulo. Fração de dois minutos, eu regulo essa... A posição do excêntrico. Ok? Bom? Bem. Obrigado.